Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bradford 2017 e esse galera no último vídeo a gente conseguiu aqui um contrato aqui com a equipe do Fluminense a gente estava lá no campeonato chileno mas a gente terminou lá com o Deportivo Kiki e viemos aqui para a equipe do Fluminense galera então bom que vamos aqui vamos fazer aqui o campeonato carioca aqui ó primeiramente bora ver quantos jogos aqui a gente vai poder fazer aqui né para ver aqui ó bora pegar aqui a equipe do Flamengo depois vem a equipe do Botafogo depois vem aqui a equipe aí do bom sucesso depois vem aqui contra a equipe aí do Tigre do Brasil é eu acho que eu só quatro jogos que eu vou trazer se der a gente for aqui contra a equipe do Boa Vista é esse aí bom que vamos aqui agora contra a equipe do Flamengo vai ser um clássico já a gente já vai começar aqui no clássico se ela teve aí mas Bruno é foi Bruno Rafael parece que é o nome pediu para a gente contratar no foi lá no time do Deportivo Kiki pediu para a gente contratar Eric do Náutico mas eu acho que não sei porque a gente tá aqui com uns atacante aqui muito bom aqui mas não sei eu acho que eu vou vender algum desses aqui ó porque tem alguns jogadores aqui muito velho mas aqui eu vou ter que repor aqui por posição galera pronto eu vou vai aposentar aqui com e vai aposentar também aqui esse Leandro Donizete então a gente vai precisar aqui de ele é o que ele é volante é de um volante e de um zagueiro aqui para o nosso tempo que ele não sei que só tem três zagueiro aqui mas primeiramente ó deixa eu ver que tem um zagueiro bom aqui ó tem esse Edevaldo Bonfinho que eu acho que vou subir ele logo aqui ó um zagueiro aqui da base e pronto só para a gente não ficar ali só com três zagueiro ali essa aí vamos aqui vamos aqui a gente vai jogar contra a equipe do Flamengo galera então já botei aqui a formação ó que a gente vai jogar aqui contra a equipe do Flamengo essa vai ser a formação mas deixa eu ver se eu vou mudar alguém não né não vou é esse é o time aí mas que ele joga bem contra a equipe do Flamengo a gente vai jogar fora de casa então vou aí com o time defensivo equilibrado pesado pela lateral e aí pão e esse galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Flamengo já tem um pênalti ali para eles tomara que ele perca ali mandou a bomba ou a equipe de Flamengo é isso aí estuva redes 1 a 0 ali trago a bola pra caia 2 a 0 ali Everton a gente começa a mal ali lembra do Donizete ele faz um golzinho deixa eu ver nossa eles estão jogando muito melhor que a gente ali deixa eu ver aqui que você está jogando pelo meio ali e será se ele botar no 4-4-2 também ali é ó eu vou tirar aqui Donizete está mais cansado mas deixa eu ver esses outros aqui esse Douglas ele desce a velocidade então esse Douglas pronto vou adiantar esse Douglas aqui deixa eu ver se Ramos não é defensivo também pronto vou jogar aqui no 4-4-2 aí contra a equipe do Flamengo bom que vamos aí para esse segundo tempo 2 a 1 ali para eles eles abriram para cá e jogando em casa deixa eu ver aqui bora fazer uma mudança aqui ó bora mandar aqui na saca bora botar esse gum ele é direita cadê o outro a nutricionista aqui ele bota esse gum aqui e na lateral eu vou botar aqui esse Bruno com ele ele é direita é direito bota ele aqui e no meu campo vou botar aqui deixa eu ver que tem alguém aqui bom que a gente botar aqui no meu campo tem esse só é sornoso aqui ó na esquerda é botar ele aqui vou deixar com o batedor de foto aqui também com ele esse aí vão que vão prestar tanto jogo 2 a 1 ali para a equipe do Flamengo e a gente já estará perdendo aqui para a equipe do Flamengo bora ficar de pé nossa agora o Botafogo é o segundo colocado dentro do campeonato vai ser dentro de casa então bora jogar aqui no 3-4-3 aí contra a equipe do Botafogo e esse aí vai ser o time galera é esse aí esse vai ser o time deixa eu ver aqui tem alguém por exemplo tem esse Gustavo Scarpa aqui mas ele joga ele joga de meu campo aqui ó como no 4-4-2 eu acho que vou levar ele no banco aqui uma opção deixa eu ver aqui eu vou tirar um ataque desse aqui ó vou tirar esse Oswaldo aqui vou levar esse Gustavo Scarpa aqui vamos que vamos aí contra a equipe do Botafogo e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Botafogo 0 a 0 aqui por enquanto é amarelado ali dois jogadores aí da equipe do Botafogo deixa eu ver a gente tá jogando equilibrado ali só em chute mais posse bolas estão com a posse de bola deixa eu ver tá cansando demais aqui se você quiser também ela tá ali com 53 anos é 53 a gente vai vai ter que contratar aí um volante se vocês souberta um volante bom e esquerda pode deixar ele de sugestão aí para para gente contratar então vamos daqui eu vou tirar a gente não tem outro volante esquerda né galera então eu vou botar esse Ramon aqui ó Ramon Mendes aqui e esse aí só essa substituição aí nesse comércio aí do primeiro no segundo tempo e a cole da equipe do Botafogo a gente consegue empatar ali com Marcos Júnior esse aí gente empata agora encontra a equipe do Botafogo bora pegar agora a equipe do bom sucesso agora é o quarto colocado do campeonato começo do campeonato começo do campeonato a gente tem que somar pontos agora a gente vem de dois tem uma derrota agora o empate bora tentar fazer esses três pontinhos deixa eu ver como mudar alguém né vou mudar aqui no ataque entre esse Charleston William deixa eu ver mais que a gente pode fazer é acho que é só essa mudança aliás vou tirar aquele Leandro Nizete porque está ele tá cansando muito rápido então deixa eu ver como colocar aqui ó tem o tempo aqui de marcação não tem né galera a gente não tem jogador ali bom de marcação ele vai se aposentar aí já atendizar marcação pela cidade marcação impasse é na base também não tem os bons jogadores aqui ó pra reposição ali então a gente vai ter que contratar aí um volante nossa gente nosso dinheiro ali voando ali ó mas aí eu vou deixar o time assim é bom que vamos aí agora contra a equipe do bom sucesso isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do bom sucesso é um a zero ali ó lembra do Donizete eu recramei dele ali que ele está cansando muito rápido e ele famosinho pra gente também no último jogo deixa eu ver ó é eu vou deixar o time assim ó só vou mudar aqui esse derrota do cabeceio nós temos jogador de cabeceio ali e a gente não tá fazendo um gol ali ó vou tirar ali aquele Donizete nossa eu não trouxe eu vou botar esse Marcos Júnior aqui porque fei gol no último jogo então é isso aí vamos ver esse segundo tempo uma zero ali pra gente a gente pode fazer o segundo gol ali tem uma amarela ali a 2 a 0 ali Douglas 2 é um nosso empate do América nossa virou nossa a gente consegue empate nossa nossa o que aconteceu ali mas beleza a gente consegue ali um empate era pra gente ter ganhado esse jogo aí mas um empate ali contra a equipe do bom sucesso deixa eu ver aqui o que a gente tem que fazer aqui ó a gente tem que ficar aqui no G4 aqui ó pra gente conseguir ir pra semifinal não é semifinal as oitavas de finais aí né deixa eu ver na onde tem outra fase de grupo é onde tem outra fase de grupo aqui e a gente também vai ter que brigar pela fase pelo G4 ali então é isso aí bom que vamos aqui tentar entrar nesse G4 aí a gente não tá indo bem com essa formação e com a outra a gente perdeu então eu vou jogar no 4-4-2 e vai ser pelas laterais também deixa eu ver aqui gente é Gustavo Scarba já entra no time William Leandro Donizete não Leandro Donizete já vai ó aqui ó é Henrique Dourado aqui eu tava pensando aqui no Leandro Donizete deixa eu ver é eu vou deixar o time assim a gente tá aqui com esse Marcos tá cansando muito rápido então eu vou jogar com esse Ramon Mendes aqui ó e vou levar esse garoto aqui Lúcio Lúcio Dantas aqui com uma opção aí para botar ela num de volante aí aí sim vamos que vamos aí contra a equipe do Tigre e esse galera rola a bola ali começa primeiro tempo aí contra a equipe do Tigre é 1 a 0 ali pra gente Henrique Dourado eu vou colocar 1 a 0 ali por enquanto a gente tá jogando muito aí nesse primeiro tempo e eu não vou mudar ninguém vou mudar vou mudar aqui ó no ataque vou botar aqui esse Richarlison aqui pela esquerda vou deixar o combatedor de foto aqui com Gustavo Scarpa esse aí bom que vão aí pra esse segundo tempo a 0 ali pra gente para ver que pode ser mais um golzinho não vai ser então bora botar aqui esse garota aqui esse Luciano tantas aqui no lugar desse Douglas aqui ó ter esse Douglas bota aqui esse Leandro Dantas e esse hein bota aqui esse com aqui ó um zagueiro que eu vou botar do outro lado mas beleza bom que vamos aí precisa de um jogo 1 a 0 esse macho coisa que origi vai ter que seja vai ter que jogar assim a gente já fez três substituição e nossa inclusive um empate da equipe do Tigre nossa a gente começou mal demais aqui com a equipe do Fluminense galera a gente tá muito mal aqui tem mais coisa aqui nossa jogadores e galera vou querer sugestões aí de zagueiro um zagueiro aí baratinho aí pra gente contratar e um volante aqui pra gente que tem a marcação ainda dessa arma aí pra gente contratar então é eu só vou trazer esses três jogos esses quatro jogos porque a gente vai ter que fazer vídeo ali do bruxo dos inscritos e também tem o New Starsoft aí assim a gente vai ficar sem vídeo hoje então é isso aí galera vou ficando por aqui pedindo deixar vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilhe nas redes sociais galera deixe seus amigos e até o próximo vídeo fui